Oi Thaís. Oi. Thaís, eu... O mundo vai saber que você é faxineira. É, é... E daí, filha? É horrível isso, ridículo. Eu vou perguntar uma coisa aqui. Isso é sério mesmo? E daí? Jura que você... Você tá falando sério? Que você tá dando bronca na sua mãe porque é faxineira? Eu não tô acreditando, juro por Deus. Ela é ridícula essa menina. Você já foi filha de faxineira? Ela é ridícula. Você já foi zoada na escola? Não, mas meu pai só teve o primário e chegou a ser deputado federal graças ao esforço dele. Que bom pra ele. Você quer mais alguma coisa? Ela poderia procurar outro... Que bom você se fez tirar essa vergonha na cara. Eu tenho. Que bom você não ter vergonha na cara. Tenho. Não tenho. É que pra quem é rica eu faço falar. Quem tem vergonha na cara, quem tem vergonha na cara, trabalha... Você não me conhece. Eu te conheço. Eu te conheço. Sabe por que eu te conheço? Porque você ia ver aqui, deu uma entrevista com toda a vida pra produção. E o pouco que eu sei, já basta pra eu saber o que eu acho de você. Você não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara, não sabe que você é mãe, não sabe que quer ser filha, entendeu? E daqui a pouco você tá engavidando de novo. Quem vai me ensinar? Você? Não, a vida, meu amor. A vida vai te ensinar. A vida. Primeiro, você já desceu aquela escada agressiva. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já tem vergonha na cara. Oito anos de programa pra ver isso. Bom, por que você teve quatro, cinco filhos de cada mãe, de cada homem? Porque eu quis. Você quis. Tá, e você vai ter mais? Se for permitido, sim. Como é permitido? Quem vai permitir o quê? Ué, se eu quiser ter mais, eu vou ter mais. Se eu quiser ter mais dez, eu vou ter mais dez. Você pretende ter mais filho? Se eu quiser, eu vou ter mais dez. Tá, e você não trabalha por quê? Porque eu não quero. Você não quer? Entendi. Mas eu posso trabalhar pra sustentar você? Eu posso. Eu sou a filha, você é a mãe. E daí? Ué, você tem sua filha pra não ter filha. E você não quiser. Você tem sua filha. Mas você tem seus filhos. Ela é a mãe, né? Então, você também não precisa de uma mãe que tenha vergonha na cara? Eles têm a mãe. Eu sou a mãe. Que mãe? Eu. Eu sou a mãe. Muito prazer. Ah, você é a mãe? Sou. Ou a mãe é sua mãe? Não, eu sou a mãe. Quem pariu foi eu. Ser mãe é criar. E eu faço o quê? Eu não crio? Não. Eu não cuido? Não, você só fica mamando a tua mãe e ainda falando que tua mãe é uma faxineira e quer cafona e que lava lá o que você escreveu aqui, minha mãe sustenta a casa lavando privada de madame. Isso é vergonhoso e humilhante. Só aqui, de vermelhão. É o que ela fala. Não sei o que eu falei, não. Foi eu quem falei mesmo. Foi eu que falei isso daí. É? Foi você que falou. Foi. Você tem vergonha. Então você não estuda, não trabalha pra tirar a sua mãe da faxina e dar o cachorro pra sua mãe. Porque você tá fazendo sua mãe, seus irmãos, a família inteira cuidar de uma coisa que é sua. Você não sabe usar camisinha, não? Não. Não? Não existe camisinha. Você vai me ensinar a usar? Eu tenho pena de você. Sabe por quê? Porque a vida vai te dar tanta porrada. Mas tanta porrada. Você tomou muita porrada na vida pra estar onde você tá? Algumas. Principalmente a minha mãe. Principalmente a minha... Sabe que eu tive porradas de educação? Minha mãe nunca me deu tudo. Mas a minha mãe me dá educação também. Minha mãe nunca me deu tudo. Por isso que eu cheguei onde eu cheguei. E batalhei pra caramba. Mas então, minha mãe também... Então, meu amor, você não. A minha mãe também me deu educação. Eu tô vendo a educação que você tá hoje. Aliás, todo mundo tá vendo a educação que você tá vendo. E não é você que vai... Deus me diz a ver que não tem nada com tu. Só que a missão social do programa é mostrar pessoas como você pros outros não fazerem igual a você. A missão social é essa. Você, não tô nem aí. Eu tenho pena, sabe por quê? É dos seus filhos. Só isso. Só isso. Que nem pai tem. E? Que nem pai tem. E? E onde você entra nessa história? Onde o quê? Onde você entra nessa história? Onde você entra nessa história? Onde eu entro no caso de família. Você tá fazendo aqui o quê? Minha filha tá fazendo aqui o quê? Você tá fazendo aqui o quê? Eu vim. Deixa eu esconder. Você fez a minha filha. Quem tá fazendo aqui? Eu vim participar do programa. Veio. Então escuta, minha filha. E eu não tô escutando? Não. Ah, não. Você tá gritando. Você tá gritando. Eu tô gritando. A madame já gritou. A gente não vai ter o programa. Tira essa mulher daqui. Tira essa mulher daqui. Vai me filmar até hoje, querido. Eu vou ter... Até o banheiro você vai me filmar? Dá licença. Eu me sinto malíssimo em fazer isso. Você vai continuar me filmando? Me sinto muito mal. Vai filmar a madame lá. Vai lá filmar a madame minha lá. Eu me sinto muito mal em saber que tem pessoas assim. Dá pena. Eu me estresso. Eu já saí isso aqui. Você vai me filmar até a saída? Até a porta na porta? E aí? Obrigado.